Está resolvido aí, segundo o Rafael. O nosso reclamante, ele não está presente aí hoje, porque ele está viajando, né, Rafael? É isso? Sim, ele está a trabalho fora da cidade, então ele não está presente, Gil Costa. Beleza, mas a Prefeitura mandou essa resposta, diz que a manutenção está sendo feita. Sim, e sobre o gado, até que ele questiona sobre o gado, que o gado é particular, então seria o dono, o proprietário que teria que cuidar do próprio gado. Esse gado, inclusive, Gil Costa, várias vezes já presenciado pela equipe do Camão de Freio, a gente viu esse gado que sai daqui de baixo, do Corno do Macaco, ele vai até a Avenida Mãe de Minuto. Várias vezes a Guarda Municipal já foi solicitada para tentar retirar esse gado da rua. Mas sabe o que resolve isso aí, Rafael? Multa, multa pesada. Quando o dono sente ali quase o preço do cavalo e aquilo espalha para todo mundo, com certeza o problema se resolve. Rafael, você vai ficar por aí mais um pouco? Volta no final do nosso boletim? Volta, eu vou tentar voltar de outra área aqui do Parque Gil Costa. Ok. Vamos voltar lá para o Corno dos Macacos, ver mais um trechinho, ver mais um pedaço desse Parque Linear. Isso porque ontem teve reclamação aqui no nosso boletim de que está faltando manutenção. Você está em outro ponto agora do Parque Linear do Corno dos Macacos, Rafael? Traz a informação para a gente. Coloca as imagens na tela enquanto ele tenta resolver o áudio, Ana. Pode colocar as imagens que ele já fez? Aí a gente vai mostrando aí, que a gente foi até lá. O Rafael trouxe a informação de que a poda foi feita, você vê que ele já está resolvendo o áudio, né? A poda foi feita, ali os lagos também, o mato não está tão alto como o nosso reclamante colocou, mas as quadras carecem de manutenção e também outra reclamação de que animais ficam soltos pastando ali na região. Olha, aí achou o entulho, hein? Olha o entulho. Quem jogou esse entulho aí, hein? Quem tem que recolher é a prefeitura, mas quem jogou? Quem jogou esse entulho aí, gente? Rafael, seu áudio voltou? Não sei, você me ouve agora? Voltou, voltou. Pode falar, você está em outro ponto agora? Sim, Gil Costa, agora estou do lado oposto à Avenida Padre Jaime. Esse lado aqui, Gil Costa, já não é igual ao outro que está limpo, que está organizado, os parquinhos arrumados. Não deu tempo de fazer a imagem ainda. Mas, Gil Costa, aqui a situação é a seguinte, precisa urgentemente o pessoal das secretarias envolvidas para a manutenção do Parque Linear vir aqui urgente, porque é o seguinte, a gente vê o parquinho ali, a academia abandonada, tem um parquinho aqui atrás de mim, aqui, literalmente abandonado. Não tem como trazer uma criança aqui, Gil Costa. Essa situação aqui já é mais complicada. O mato já é mais alto, eu não consegui chegar até lá embaixo devido ao mato. Esse lado do Parque Linear Gil Costa já precisa urgentemente de uma manutenção. Legal, muito bem. Faz aí as imagens para depois a gente encaminhar e mostrar aqui na manhã ou na segunda-feira. E com certeza o pessoal da prefeitura está acompanhando aqui e vai, essa reclamação vai chegar à prefeitura.